Olá, está no ar aqui pela TVA, o programa edição extra com análise dos principais fatos da semana no parlamento catarinense que movimentaram também, por certo, toda a sociedade catarinense. É claro que o assunto que continua no topo das discussões é a proposta de reforma previdenciária para os servidores públicos do Estado. Este é um dos assuntos apenas que nós vamos abordar no programa de hoje. Antes, as nossas boas-vindas aos colegas que participam desta análise conosco. Estamos com o João Paulo Messer, ele que é do Grupo ND de Criciúma. Olá, Messer, obrigada pela tua participação. E também o Emanuel Soares, ele que é do jornal Conexão Comunidade de Florianópolis. Antes, as boas-vindas. João Paulo, tudo bem? Olá, Marilena, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer muito grande participar desse programa edição extra aqui na TVA e discutir esses assuntos que não palpitam apenas no ambiente do parlamento, mas pelo menos na nossa vida, a gente que está tão atento a esse poder em especial, esses temas dormem e acordam conosco também. Sem dúvida. As nossas boas-vindas também ao Emanuel Soares. Tudo bem, Emanuel? Que bom te ter aqui com a gente para conversar sobre esses temas aí tão importantes. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você, Marilena, com o João Paulo, que é uma referência no jornalismo no sul do estado. Muito obrigado. E esses assuntos de hoje aí são assuntos que ajudaram a esquentar um pouco essa semana que foi muito fria em Santa Catarina. E você que está na capital até não é tanto. Imagina o pessoal da Serra Criciúma, foi bastante frio também. Segundo o Messer já falou pela rádio, a gente acompanhou aqui. Mas o calor de todos nós, que conseguimos estar juntos agora nesta semana para discutir esses assuntos. Como eu falei na abertura, a proposta de reforma da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais, vamos começar com essa discussão. Na segunda-feira, esta proposta já foi protocolada no Parlamento Catarinense, inclusive o secretário de Estado da Casa Civil, Orangio Ordani, fez questão de levar esse material, essas matérias para apreciação da Assembleia, entregou ao presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, do MDB. E já na quarta-feira, agora no dia 30, o próprio presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, já fez o anúncio de um cronograma de tramitação dessas matérias. É bom que a gente fale, que eu falo matérias, porque são duas proposições, na verdade. Nós temos uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, e um projeto de lei complementar, um PLC, ambas tratando desta reforma. Mas está acompanhando toda a tramitação que promete ser célebre, segundo o próprio presidente anunciou, mas não vai deixar, é claro, de ser debatida com a sociedade, com as categorias envolvidas. A primeira coisa que me chama a atenção nesse processo é justamente essa definição, a forma muito sutil, muito suave com que o assunto entra nesse momento, na relação executivo-legislativo. Sabemos que esse é um fator fundamental para que avance uma discussão como essa. Então, ele entra nesse ambiente de legislativo e executivo, sintonizados, o setor produtivo no estado de Santa Catarina alinhado, alguns já se manifestando, até mesmo aqueles que de forma velada apoiam essa reforma. É um consenso de que essa reforma precisa ser feita. Então, anda tudo muito bem. Os solavancos devem vir no momento em que essa discussão começar a atingir essas etapas desse cronograma elaborado e quando tiver questões diretamente a serem debatidas com esses setores que lá, naturalmente, vão defender os seus interesses. Sabemos da forte argumentação que tem determinados segmentos, porque estão falando da defesa, muitas vezes, de direitos adquiridos. Entramos numa linha muito difícil de se discutir, que é aquela questão da transição. Não está se falando apenas de algo que vá se executar daqui a muito tempo. Não existem pessoas que vão participar do debate agora. E que, quando chegar nesse momento, quando atingir e afetar esses direitos, nós todos sabemos que qualquer direito nosso que, de alguma maneira, venha a se mexer nele, nós reagimos. E aí teremos essas reações. Serão os solavancos que vêm aí pela frente. Mas, com o cronograma estabelecido e a forma como está se acentuando da intenção de cumprir essa agenda que aí está, me parece que começa muito bem na Assembleia a ditar a regra de como deve ser esse jogo. Emanuel, você que também, é claro, está acompanhando todas essas discussões e agora, claro, mais fortes a partir da tramitação do início, verdadeiramente, da tramitação da matéria na Alesc. Acontece que a gente já vê a gritaria, começando aí, especialmente dos servidores públicos, precisamos, sim, ter uma ação muito forte, uma tentativa de enxugar um pouco a máquina pública. A máquina pública tem que ser uma máquina pública que sirva a sociedade de forma enxuta, que não tenha muitos gastos. E hoje, o que a gente vê são muitos penduricários no serviço público, enfim, que vão aumentando e aumentando e aumentando os salários e, daqui a pouquinho, se descontrola a economia. Agora, a gente precisa ter consciência de que esse processo vai ser um processo muito difícil, não é uma coisa fácil de se fazer, ainda mais dentro do legislativo. Por mais que o presidente Mauro de Nadal tenha dito que vai ser uma tramitação muito célere, muito rápida, a gente não pode deixar de ouvir as pessoas que se sentem afetadas, que se sentem prejudicadas com qualquer mudança que vai ocorrer no futuro. E a Assembleia tem esse papel, ela tem o papel de dar voz a essas pessoas, de ouvi-las e até mesmo de coletar sugestões para melhorar, fazer com que essa reforma da Previdência, por mais que doa na carne de alguns, ainda assim seja uma reforma construída por todos. E esse é o papel do legislativo, é fazer essa construção, fazer uma melhoria da sociedade. Agora, é claro que a gente vai ver muita dificuldade nessa relação. Hoje, se você levar em consideração, ao pé da letra, normalmente se faz a relação de um triângulo, que a gente tem que ter mais pessoas embaixo contribuindo para que menos pessoas recebam em cima. E se essa situação está muito aberta, se você tiver menos pessoas contribuindo e mais pessoas recebendo benefícios previdenciários, aí o sistema se torna insustentável. E quando vem esse tipo de reforma, é justamente para tentar resolver esse problema, fazer com que mais pessoas contribuam, menos pessoas recebam. Certamente vai dar muita discussão, os servidores públicos vão se manifestar, é algo que a gente precisa já estar preparado para enfrentar um grande ato do serviço público de Santa Catarina, até com possibilidade de greves, paralisações, porque, de fato, essa reforma da Previdência vai gerar muita confusão, mas vai ser muito bom para o Estado de Santa Catarina chegar nessa discussão que é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. É importante que há um consenso de que esta reforma da Previdência, ela é necessária. Então, já partimos de um consenso da necessidade da reforma para que a gente possa vislumbrar, visualizar o amanhã em termos de Previdência Social para os servidores públicos do Estado. A mobilização é legítima, né, Mestre? Com certeza já tivemos aí a própria Polícia Civil, a área da Segurança Pública, Policiais Civis querendo equiparações com militares, existe aí uma questão mais constitucional, nível federal, enfim, mas é um direito de todos buscarem. Agora, também nós temos que considerar que não se trata de um debate de um plano de cargos e salários, nós estamos falando de Previdência. É, e você tocou numa questão interessante, porque esse assunto, de alguma maneira, ele está misturado na cabeça de muitas pessoas, né? Até pelas informações que nós tivemos, a discussão que nós tivemos recentemente, eu não sei até onde isso é positivo ou negativo para quem está envolvido no processo, que são as instituições que representam determinados segmentos, o próprio parlamento, o próprio governo. Eu sei que não é favorável para o cidadão, que pode ter uma confusão, pode interpretar esse cenário, e pode receber isso de uma maneira truncada. Então, é muito importante que se diferencie o que é uma coisa e o que é outra. Tocou muito bem aí, Manuel, né? A gente vai ter... É uma necessidade que vem. A reforma da Previdência, ela não foi, ela não está sendo criada por uma situação deste governo, deste parlamento, neste momento, ou aqui em Santa Catarina. Nós vivemos uma conjuntura de reanálise da conta pública que não fecha, que não está fechando há um bom tempo. E aí a gente vive a urgência nesse momento. Eu diria que as contas públicas, fazendo uma analogia aí à pandemia, elas estão na UTI. A diferença é que existe um tratamento para isso, existe um protocolo de tratamento para essa questão da reforma da Previdência. Então, que se aplique este protocolo, já experimentado por outros estados, outras instâncias, até mesmo na reforma da Previdência do sistema geral. Se sabe o que precisa ser feito, com pequenas medidas, dependendo do paciente, ou seja, dependendo do Estado, dependendo da categoria, pequenas adequações precisam ser feitas. Mas o diagnóstico está muito claro. O problema é conhecido e conhecido de todos. Até mesmo aqueles que, de alguma maneira, vão inevitavelmente ter algum tipo de prejuízo direto, eles podem até ter o direito de brigar por essa manutenção. Agora, com certeza, eles têm a ciência, a consciência, de que o que está sendo feito aí é uma necessidade, até pela sobrevivência da própria garantia do servidor público. O que pesa, sim, é sempre aquela situação de olhar para o gramado do vizinho. Ou seja, poxa, mas se lá tem um privilégio, eu quero manter o meu privilégio aqui também. Então, essa dosagem vai ser um papel muito difícil que o Parlamento, com habilidade, precisa construir. Com certeza, né, Emanuel? São reivindicações legítimas das categorias e cabe realmente ao Parlamento abrir espaço para se ouvir tudo isso. Claro, existe aí, já definido, um mês no cronograma entre audiências, debates das comissões, que será conjunto, as três comissões onde as matérias devem tramitar, reuniões conjuntas, exatamente para facilitar, audiências, muita questão online em função da pandemia, dos protocolos de segurança, mas o espaço, sem dúvida alguma, tem que estar aberto para as categorias reivindicarem, enfim, colocarem toda essa intenção. Mas é sempre importante, como eu falei com o Mestre agora há pouco, essa diferenciação entre plano de cargos e salários e os regimes de previdência, que é o regime de previdência que é o que está em questão. Em 2019, nós tivemos a aprovação da reforma a nível federal. Depois, agora, de lá para cá, cerca de 15 estados da nossa federação já fizeram as suas reformas e Santa Catarina já estava com alguma proposta engatinhada, mas não chegou efetivamente a ir à discussão final, como agora a gente está realmente visualizando. vamos ter uma reforma da previdência dos servidores do Estado. É que quando se fala em reforma da previdência, sempre se tem uma certa resistência, porque as pessoas fazem essa ligação direta de que vão perder algo. Só que aí a gente não pode ficar a vida inteira achando que algo que você ganhou em determinado momento é eterno. É a mesma coisa da língua. Se a gente estivesse até hoje escrevendo farmácia com PH, as coisas evoluem. A gente começou a escrever farmácia com app. Então, a situação é essa. Tem que ser feita uma análise macro para verificar a situação econômica e o serviço público tem que se adequar a essa nova situação econômica. Recentemente, até, a minha avó é funcionária pública aposentada do governo do Rio Grande do Sul e ela, há algum tempo atrás, teve umas alterações lá e ela começou a ter descontos maiores. Isso que ela já é aposentada há muito tempo. Mas o que acontece? Por que estão sendo feitos desses descontos? porque eles querem recuperar, melhorar o sistema previdenciário do Rio Grande do Sul para fazer com que o Estado consiga manter os pagamentos ainda mais para aquelas pessoas que recebem pensão, que já são aposentadas. Então, se não mexer nisso, nesse abelheiro, nessa caixa de abelha, a gente vai ficar a vida inteira com as contas no vermelho, as contas no negativo. E a gente tem que parar com certas resistências como sociedade. Porque essas resistências, elas estão muito impregnadas, elas estão atreladas ao serviço público. Mas a gente tem que começar a ver como servidor público com outros olhos toda essa situação para ver o que pode ser feito para melhorar o contexto geral. Porque, se não, sinceramente, daqui a pouco o Estado vai ter que começar a parcelar salário. Imagina só, é algo que eu não consigo imaginar em Santa Catarina, que é um Estado que tem uma economia pujante e chegando ao ponto, ao nível de Estados como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, em que o maior prejudicado foi o funcionalismo, de fato. Com certeza, ninguém quer ver isso, né, Messa? Sem dúvida. Eu vou dar, o Emanuel falou aí da situação pessoal, a questão de familiar seu. Vamos lá, eu estava na porta da aposentadoria. Claro que eu quero continuar trabalhando, mas o sistema de previdência, a reforma da previdência no regime geral me pegou. Eu vou ter que trabalhar mais alguns anos e nem estou incomodado, é verdade, mas nem por isso eu vou aqui ficar reclamando dessa situação, porque eu acho justo me considerar, nesse momento, no contexto de aposentadoria, nessa linha de corte, eu, sinceramente, fazendo uma autocrítica, que eu acho que não está certo, pelo menos na minha atividade. Claro que existem algumas atividades que a idade de 65 anos não é o adequado, deve ser uma idade menor. Então, tem esses diferenciais que precisam ser adotados. Mas eu entendo que todos os que estão sendo afetados, eles têm consciência de que precisa ser feito isso, ou seja, têm noção, sabem fazer, como se usa muito essa expressão aqui no Sul, sabem fazer conta. Agora, todos também sabem que esse é o momento em que dá para dar uma choradinha ou procurar aqui ou ali e, principalmente, ficar vigilante. Então, precedentes abertos vão, inevitavelmente, criar problemas para o contexto todo. Se afrouxar num primeiro momento em alguma categoria o quê, os legisladores, aí os nossos deputados, vão ter problemas no contexto todo da aprovação. A gente viu isso porque a reforma da Previdência no Brasil era para ser feita de uma maneira, era para englobar já esses regimes especiais. O que aconteceu? Não, deixa aí, deixa para lá, vamos fazer por partes aqui porque a gente não vai conseguir fazer como deveria. E, por mais bem organizados que sejam, agora estão fragilizados, é verdade, os sindicatos, mas eles têm uma boa força, vários segmentos têm, mas nada se compara à força que a organização de categorias num núcleo menor possui. E, principalmente, quando nós falamos diretamente da administração pública. Com certeza. Deixa eu só colocar o que eu havia dito, que três comissões, em três comissões, essas matérias começam a tramitar, que são exatamente as comissões permanentes da Assembleia Legislativa de Constituição e Justiça, também a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E o calendário, como eu falei, vai todo o mês de julho agora, com apreciação da admissibilidade no dia 6, dia 7 já tem reunião conjunta dessas três comissões que eu citei, dia 19 já fica afindado o prazo para apresentação de emendas e o recebimento de informações de dirigências, 21 de julho, Realização de Audiência Pública sobre a Reforma, isso é importante pessoal atentar, 28 de julho, a apresentação do relatório preliminar sobre esta reforma, no dia 3 de agosto, a apresentação e votação do relatório conclusivo sobre a reforma e a previsão no Parlamento, então, é que no dia 4 de agosto tenhamos a votação desta reforma em plenário. A gente vai a um rápido intervalo, voltamos em seguidinha, João Paulo e também Emanuel discutindo essas questões que estão mobilizando o Parlamento e todos nós. Voltamos com a edição extra aqui pela TVA, estamos conversando com João Paulo Messer, ele que é do Grupo ND em Criciúma e também com o colega Emanuel Soares, ele que é do Jornal da Comunidade aqui da capital, comunitário, melhor dizendo, melhor me expressando, depois sempre fala um pouquinho Emanuel desse trabalho aí que eu gostei de saber. O Mestre a gente já conhece bem como é que ele atua no rádio, no jornal, com a sua coluna, enfim, uma série de atividades. Mas vamos continuar falando um pouco mais sobre esta proposta de reforma da Previdência dos servidores públicos e estaduais. A ideia, segundo o governo, ao apresentar esta proposta é exatamente reduzir de 26% o déficit atuarial que hoje é de 149 bilhões para pelo menos 110 bilhões. Então nós estamos falando de uma mudança no sistema previdenciário e acima de tudo de um processo de economia aos cofres públicos que tem atualmente todo esse déficit e que envolve, eu acho que é outra coisa que a gente precisa salientar para a sociedade, envolve todos os poderes e todos os órgãos. A gente fala aí do Ministério Público, do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, a própria Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, todos os órgãos, na verdade, serão impactados com as medidas que deverão ser aprovadas pelo Parlamento Catarinense. É isso, Emanuel? Exatamente. É um impacto muito grande esse que vai ter, esse texto. Agora, você até falava no finalzinho do bloco anterior em relação a esse prazo de tramitação, de fato, vai ser muito sério. Olhando assim no calendário, em questão de um mês, o Estado de Santa Catarina já vai ter a condição de aprovar uma ampla reforma da Previdência. Realmente, se a Assembleia conseguir fazer isso, porque pode ser que daqui a pouquinho alguém peça, entre na Justiça, atente e bloquear, sabe que esse tipo de situação acaba atrasando. Mas, se o Estado conseguir, se a Assembleia, que é o órgão representativo do povo, conseguir fazer isso, vai ser um grande ganho político para a Assembleia Legislativa, que já tem feito um papel muito importante para representar o cidadão catarinense nesse período de pandemia e defender os interesses também da sociedade. Agora, quando você fala, por exemplo, que 149 bilhões de déficit, eu não tenho nem ideia do que isso é em dinheiro. Nem eu. Eu não tenho ideia. Nem eu, só dei o número. É que nem prêmio de Mega Sena, né, gente? Olha, 30 milhões, mas a gente não sabe o que é um em cima do outro em nota. É algo impressionante. E aí, se a gente pega um déficit desses, bilionário, você pensa assim, puxa vida, mas quantos hospitais já poderiam ter sido construídos se o Estado não tivesse um déficit desse, quantas obras públicas poderiam ser feitas, né? Realmente, a situação, a má administração que vem no Estado de Santa Catarina de muitos anos vem propiciando um aumento de uma dívida, vai cada vez mais, como diria um manezinho aqui na ilha, vai cada vez mais arrombando a Previdência, né? E aí, isso vai cada vez mais prejudicando o Estado de Santa Catarina. E, na verdade, os pagadores desse rombo somos nós, cidadãos, né? Que uma hora ou outra vamos ter que contribuir mais se o Estado assim definir, ou como servidores públicos, ou pagando mais impostos, né? Então, realmente, é algo impressionante quando se fala nesses números aí, é algo que está resto quem ouve. E aí, é aquela história, né? A gente nem sabe o que é isso com dinheiro vivo. Mestre, o Emanuel está certo, né? Quando ele fala um tempo curto para um debate tão grande, que deverá ser tão intenso, a audiência pública, talvez tenhamos que ter outras para ouvir as categorias. Agora, o momento que vive o governo, o momento que nós estamos visualizando, vendo aí, entre o governo e o parlamento, clima tem. e o Emanuel tem razão. Se você olha o calendário e pega qualquer outro assunto que tenha sido discutido no parlamento nesses últimos tempos, você vai se surpreender com a velocidade com que se sugere esse debate. Eu lembro daquela expressão, Maria Helena, do político que está em um determinado lugar nem tão rápido que parece fugindo nem tão lento que pareça provocação. É mais ou menos isso que precisa acertar a Assembleia Legislativa. mas tão óbvio como são esses prazos curtos são esses números. Você trouxe aí os números e realmente eles são muito impactantes. Você estava falando dos números, eu estava lembrando que eu tinha um colega desses de aula, esses colegas extremamente, que tem um QI muito acima da média da turma e quando a gente chegava em uma situação onde eu nunca me dei bem na área de matemática, ele enfrentava os professores sempre porque ele não usava a mesma fórmula e ele chegava ao mesmo resultado. E é isso, essa figura que me parece que a gente pode viver agora no período da Assembleia, ou seja, no debate na Assembleia. Surgirão para o debate, tem aí uma fórmula, tem um cálculo feito, apresentado, ele será levado por essas comissões para o debate para fechar esses números. Entretanto, existem outros fatores que podem ser elencados, que podem sugerir o mesmo produto, o mesmo resultado, mas de uma maneira diferente e vem justamente desses expertos, desses extremamente inteligentes e preparados que são os próprios servidores através dos anos de vivência nesse sistema de previdência. Então, essa é uma discussão que, apesar da lógica existente, ela não poderá ser feita de cima para baixo assim, com uma fórmula pronta. É necessário se chegar num denominador comum, entretanto, a maneira com que isso vai ser apresentado, que isso vai ser conduzido, vai sair um pouco da lógica da matemática, vai ter que entrar muito para as humanas, ou seja, vai ter que ter muita habilidade política nessa condução. Com certeza, muito boa essa tua leitura e essa tua comparação com o colega de aula, é perfeito. Agora, tem algumas categorias, claro, já se mobilizando, vamos pegar a área da educação, os educadores já vêm, talvez para o debate, com propostas mais fortes, com propostas mais firmes, mas também um pouco, vamos dizer assim, adocicados por uma proposta já de um piso modificado. E quando eu falo que o plano de cargos e salários não é reforma da Previdência, é bom a gente destacar até essa questão dos professores que eu acho interessante, porque a questão que houve o anúncio por parte do governador Carlos Moisés da Silva e os técnicos estão fazendo os estudos nesse sentido, para que nenhum professor com pós-graduação e 40 horas semanais receba menos de 5 mil reais de salário. Agora, esse projeto, ele está em estudos pelas várias áreas técnicas do governo, financeira, jurídica, enfim, e deve entrar na Lesc nos próximos dias. Então, para a gente não confundir uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Manoel? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, exatamente. Agora, a gente não vai ver diante disso, e eu até considero esse projeto para pagar 5 mil reais para os professores com pós-graduação muito interessante, porque aqueles que não têm pós-graduação vão procurar ter, as pessoas vão começar a procurar melhorar o seu estudo, a sua graduação, enfim, a sua graduação acadêmica. Mas a gente não, eu, pelo menos eu acredito, eu não sei o que o mestre acha, mas eu acredito que a gente não vai ver um SINTE, que é o sindicato dos professores, tão ativo, tão ali, ácido, nessa discussão da reforma da Previdência em Santa Catarina, diante desse anúncio. Eles vão estar lá presentes, eles vão querer dar a opinião deles, mas não vai ser tão ácido como a gente já viu em outras oportunidades. Agora, isso SINTE, como disse a Maria Helena, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. aí entram outras categorias, vai vir a Segurança Pública, lá a Associação dos Praças de Santa Catarina, certamente, aí a gente vai ter debates bem mais acalorados, especialmente nessa audiência pública que vai acontecer, que a Assembleia deve promover, e eu não sei como isso vai acontecer em plena pandemia, isso é uma coisa muito interessante a se levantar a partir de agora, porque o funcionalismo em si, ele vai querer, estar ali presente, ele vai querer estar acompanhando e, entre aspas, fazendo uma pressão para defender o que eles querem, o que eles desejam, o que eles têm como objetivo. E, certamente, em outros tempos, as galerias da Assembleia estariam lotadas, e a gente tem que se preparar para isso, para uma Assembleia de novo lotada, quando, dessa audiência pública, porque quando se falam em mudanças para o funcionalismo, a gente tem aí uma grande penetração e mobilização dos sindicatos dentro das categorias para fazer com que elas vão, para fazer com que elas estejam dentro da Assembleia Legislativa para dar opinião e para, acima de tudo, pressionar os deputados para o que eles desejam, para o que eles querem. Os tempos são outros, não é, Messa? Os tempos são outros e não é só a pandemia, não é, é o Estado geral de ânimo das próprias categorias. A gente já viu alguns filmes, não é, Messa? Vamos estar lá, com certeza, na audiência pública. Bem observado, bem observado. Os tempos são outros, as circunstâncias do período pandêmico também são outras, esse período pandêmico ele é favorável, eu diria, para essa discussão, mas nós temos que, um dos grandes problemas é que esse é um assunto que diz muito o interesse do cidadão contribuinte, que é a grande maioria silenciosa, a minoria ruidosa é que se manifesta num momento como esse, é a minoria ruidosa que vai, que superlota as galerias da Assembleia, que deixa parlamentares, às vezes, acuados em relação ao que está e até impressionados com a capacidade e as informações que eles conseguem levar. confunde a cabeça daquele juiz que o parlamentar está investido nessa condição de quem vai decidir na votação como nessas circunstâncias. Então, eu acho que o período pandêmico ele é favorável ao andamento, à reforma da Previdência, às circunstâncias em que nós temos que o Brasil reage de uma maneira diferente para muitos privilégios que tem. Infelizmente, eu volto a insistir, alguns privilégios não vão cair, não é só na reforma da Previdência de Santa Catarina, mas em nenhum Estado brasileiro e nem mesmo no regime geral, todos os privilégios caíram, eles deveriam ser também alvo disso, porque quem sai ganhando com isso é justamente essa grande maioria impactada. Essa reforma ela vem, não é para baixar imposto, ela não vem, mas ela vem para dar um sentimento de menor privilégio para a casta dos servidores públicos. Claro, eu vou, quem sabe, aqui jogar numa linha muito tênue e arriscada, porque não se põe em questões pessoais, mas eu, por exemplo, eu sou, a minha esposa é professora recém-aposentada, ou seja, obteve o direito. E aí nós entramos numa outra questão que, embora beneficiário, mas eu acho um absurdo que essas questões das pensões, os Estados não podem permanecer, assim como o regime geral não conseguiu fazer no âmbito nacional, dos militares, essa questão é outra que precisa ter uma atenção, um cuidado muito grande em se tratar, porque você mexe com expectativas, com planos que pessoas fizeram ao longo dos anos de chegar num determinado momento da aposentadoria e viver assim, assado, e é por isso que a regra do jogo lá fora era essa. E quando eles entraram na regra, entraram estabelecendo com esses privilégios, não criaram os privilégios e aí fizeram o concurso, os privilégios ou as regras, digo melhor, que estavam lá. Se agora são vistos como privilégios e agora querem tirar isso, é dolorido para quem entrou no jogo com um tipo de regra e agora vai ter que enfrentar o outro. Mas a realidade oferecida é dura, é muito dura, então é necessário, a reforma tem que ser feita e fim de papo. Agora é uma questão de dosar bem esse remédio aí. Olha, Emanuel, o mestre fala em algo importante e que por isso é bom para a sociedade acompanhar os canais de comunicação da própria Assembleia Legislativa, tem o WhatsApp, tem as redes sociais, tem a própria televisão que você pode sintonizar e acompanhar para saber exatamente o que está em discussão, não acreditar em fake news e em coisas erradas. A gente tem muito que observar durante as discussões isso que o mestre fala que são direitos adquiridos e o que vai acontecer a partir da aprovação de uma reforma. Por isso que é importante buscar a informação correta. É, tem que, ainda bem que hoje é mais fácil, né? Antigamente era mais difícil você conseguir uma informação. Hoje, você pega o telefone celular e a Assembleia, eu, por exemplo, eu sou cidadão também e a Assembleia me manda as coisas da Assembleia no telefone celular, então é muito mais fácil. Agora, eu estava me lembrando aqui de uma outra situação também, né, que talvez vale a pena a gente ali pensar um pouquinho em relação a isso, que é o fato de que essa questão da pandemia limitou aumentos para o servidor público durante dois anos. Talvez eles já vêm um pouco com essa carga da raiva para esse debate, que foi algo imposto pelo governo federal, não é nem questão do governo do estado de Santa Catarina, mas é o governo federal que mandou dinheiro para os estados e municípios, enfim, né, e congelou aumentos por dois anos. Então, isso pode ser que também seja um agravante na raiva do servidor público na hora do debate. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque informação tem, né, é só buscar e se esclarecer. Ainda bem que hoje é muito mais fácil. Com certeza, o acesso à informação é facilitado pelo próprio parlamento, há essa transparência nas ações, eu acho isso bastante importante, a sociedade ganha e a sociedade tem que aprender exatamente a acompanhar tudo isso e ter a informação correta. Vamos a mais um rápido intervalo, depois eu quero conversar com você sobre repasse de recursos para os municípios e uma outra proposta que o parlamento aprovou que diz respeito a um perdão de dívidas, mais ou menos isso. A gente já vem. Estamos de volta com a edição extra. Você nos acompanha, né, toda semana, porque nesse programa você tem uma análise por quem está aí acompanhando toda a movimentação, que são os profissionais da mídia, de tudo que acontece no parlamento e aqui toda semana conversando com vocês, expondo para vocês essa análise. E hoje estão conosco o João Paulo Messer, que é do grupo ND de Criciúma e também o Emanuel Soares aqui de Florianópolis. Emanuel, duas por três eu troco aí o nome do teu jornal. Fala para mim direitinho o nome do jornal, como é que funciona. Está em site? Sim, sim. Na verdade, é o Jornal Conexão Comunidade. Antes a gente até tinha um jornal impresso, só que com a pandemia a gente... Na verdade, é uma tendência, né? Então a gente também terminou com o jornal impresso e agora a gente está 100% digital. E, aliás, a gente já tinha mais audiência no digital até do que no impresso. A gente focou onde tinha mais audiência mesmo. E bem amplo. Tem política, tem economia, tem comunidade, tem tudo. Tudo. Tudo de Floripa está lá. Legal. Vou acessar, hein? Como é que é o site? jornalconexão.com.br Valeu. E no ND a gente acompanha o João Paulo Messer também nas rádios de Criciúma, né, Messer? É, estamos aí já há algum tempinho, né? No rádio pela manhã e na TV no Balanço Geral ao meio-dia, de 7 às 10 no rádio e depois na TV do 10 para o meio-dia até o 1h20. Eu quero conversar com você sobre um assunto e para quem não sabe acompanhe conosco também que por maioria dos votos os deputados estaduais aprovaram nesta semana uma proposta de emenda à Constituição, a PEC nº 2 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que trata de facilitação de repasse de recursos para os municípios, do Estado para os municípios. Essa matéria eu falei por maioria porque foram 31 votos a três contrários nos dois turnos da votação, que vai ser promulgada agora pelo presidente da Assembleia Legislativa. A verdade altera os artigos da condição, é uma PEC e facilita esses repasses. Eu, particularmente, tenho uma ligação muito grande com a questão dos municípios, posso me dizer uma municipalista, porque vejo exatamente as dificuldades muitas vezes dos municípios de acessos a recursos, seja do âmbito estadual, seja do âmbito federal, tem toda aquela burocracia para formalização de convênios. Então, tudo que venha a facilitar, eu já sou favorável. Não sei se você acompanhou, mestre, esse material e o quanto ele passa a ser importante para os municípios. Acho que o recurso chegar mais rápido na ponta, para o atendimento à população. É, eu considero isso mais ou menos como quando você recebe um documento, quando tem muito carimbo, não é legal. É muito carimbo, precisa passar por muito lugar. Se você quiser fazer uma analogia mais esdrúxula, se eu vou daqui de Criciúma Florianópolis, eu prefiro pegar o ônibus aqui e chegar direto em Florianópolis. Sem o pinga-pinga, né? É, sem pinga-pinga, por mais que eu goste das cidades que estão nesse caminho aí, mas eu prefiro ir direto. Claro que se discutiu a rapidez e quem se opôs discutiu o fato de ter sido discutido, de ter sido feito isso muito rapidamente, mas eu, por outro lado, eu vejo o seguinte, que as coisas estão andando rapidamente, parou aquela, parou o pinga-pinga na Assembleia Legislativa. Depois de tudo isso que nós vivemos nos dois primeiros anos do governo, em que as coisas não andavam justamente por problemas na relação de executivo e legislativo, passou isso, parece que deslanchou, agora está andando. e essa distribuição, o que foi aprovado agora, isso é mais ou menos um consenso que vem de muito tempo. O que aconteceu agora é apenas a execução daquilo que já vinha se debatendo há muito tempo. Claro que não vai se satisfazer a todos nesse momento. sempre haverá alguma coisa a ser observada, algum detalhe a ser observado que poderia, deveria ser diferente, mas o mais importante é que não se perde transparência, como alguns querem parecer ver. Ah, se perde transparência, se perde a oportunidade de algum palanque, mas o parlamento jogando de forma a agilizar o processo para a vida dos municípios, olha, isso, eu vi uma uma bela conquista. Eu fiquei feliz com o resultado dessa votação. Eu também, eu também confesso para você que também fiquei e torço para que cada vez tenhamos menos carimbos e que nesses carimbos as coisas não se percam pelo caminho. E é bom a gente citar, Emanuel, que essa questão ela não foge ao controle, aos órgãos de controle já oficiais, que é o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público de Santa Catarina. Isso, na verdade, só encurta esse repasse com menos burocracia, mas o controle tem que acontecer. É óbvio, até porque se o gestor aplicar mal o recurso, ele vai ter que dar conta e se for o caso até mesmo devolver esse recurso. É, a gente tem que ter o controle dos recursos públicos, mas eu estava aqui refletindo, né, que a gente não pode se surpreender quando algo é aprovado ou analisado é aprovado rapidamente. na Assembleia Legislativa. É o comum, é o que tem que acontecer sempre. Entrou lá uma matéria, analisa, discute rapidamente, vota e fim de papo. Não pode ficar essa coisa de, como disse o mestre, de pinga, pinga, pinga numa comissão e pinga na outra, sabe? A gente tem que se surpreender quando a coisa vai devagar. E aí, quando vai devagar, é que é o problema. Então, quando é rápido assim, ainda bem que foi muito rápido e tal, né? Teve ali um ponto que até me chamou bastante atenção, que as cidades que têm a economia mais forte, elas vão ser mais beneficiadas. E aí, se tem uma visão aqui em Santa Catarina, principalmente em pessoas que moram em cidades pequenas, de que parece que todo recurso que é enviado pelo governo do Estado fica em cidades grandes. O recurso ou vai para Florianópolis, ou vai para Joinville, ou vai para Criciúma, ou vai para Chapecó, fica nas cidades maiores, mas parece que não chega lá mais na ponta, assim, né? E isso me preocupa um pouco porque cidades que não têm tantas indústrias, vamos pegar um caso aqui lá na região do Mestre, vamos pegar o Balneário Gaivota, por exemplo. Balneário Gaivota não tem indústria, não tem uma economia muito forte. E aí, essas cidades, essas cidades não podem ficar desassistidas, elas também deveriam ter um repasse maior de recursos, a gente já perdeu um pouco da burocracia agora, mas essas cidades menores, sabe? Mas eu peguei o caso do Balneário Gaivota, mas eu poderia pegar o caso de qualquer cidade do meio oeste, oeste de Catarina, extremo oeste, que é a cidade de mil e poucos, dois mil habitantes, e são cidades que são absurdamente carentes de recursos, de investimentos, precisam de acessos melhores e tal, será que só isso vai resolver? E aí eu me pergunto, se não precisa de uma política mais forte do estado de Santa Catarina para ajudar essas cidades que estão lá e que hoje estão completamente abandonadas à mercê do que fatura de imposto de serviços na cidade, tem cidade que não tem indústria, e aí a cidade que fatura com imposto de serviço é quase nada, tem cidade que ainda hoje sobrevive só com imposto de serviço, e é algo que eu não consigo mensurar na economia atual. não, e aí a gente entra numa outra discussão que é bem mais abrangente, a necessidade de um pacto federativo, para que esses recursos... Imposto único. É, essas fatias do bolo, não só de recursos do estado, eu falo aí como um todo, que o bolo seja dividido bonitinho. Não é uma crítica a esse projeto, mas a gente está discutindo envio de mais dinheiro de ICMS, enquanto a melhor discussão talvez seria não, vamos ter um imposto único para todo o Brasil, e aí facilita as coisas, sabe? Vamos agendar esse debate, Vamos agendar esse debate, não é mesmo? Vamos agendar esse debate, porque aí nós vamos entrar em pacto federativo, necessidade de atendimento município, lá na ponta. É necessário, essa questão, pacto federativo, é outra que precisa acontecer, como outras reformas que precisam ocorrer, mas vocês tocaram bem nessa questão da agilidade com que o processo está andando na Assembleia, as coisas estão num ritmo. Se andar rápido demais, é aquela velha história, vão reclamar. Se andar lento, vão reclamar da mesma forma. Então, então que se passa a coisa, pronto. Se necessário, depois fazer alguns ajustes, que eles sejam feitos, né? Mas que não se fique na inércia, que se parta para a ação. Com certeza, você está certíssimo. E a gente até fica com menos notícia, né? Porque quando a coisa está mais enrolada, né, Bessa? Quando a coisa está mais enrolada, a gente tem mais notícia, mais debate quente. Mas não, isso é que é importante, a gente está brincando, o importante é que as coisas andem para o Estado de Santa Catarina consequentemente andar. E tem aí um programa, o tal do Programa Catarinense de Recuperação Fiscal, Prefis Santa Catarina 2021, que é a matéria também, regulamenta benefícios fiscais e anistia, créditos tributários, relativos à taxa de fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros, enfim, é uma outra matéria que também a gente tem que destacar. Um Prefis Santa Catarina. Você acompanhou, Bessa? É, eu acompanhei e te digo o seguinte, melhor seria se a gente não tivesse essa necessidade, mas se constitui numa necessidade. Todo e qualquer refinanciamento significa que alguma coisa está errada. Infelizmente, nós colocamos no calendário da gestão pública o refinanciamento. Todos os anos, os gestores fazem algum modelo de refis para manter vivo esses contribuintes. Ora, isso acontece por quê? Porque todos decidem não contribuir? Não, porque a carga é exagerada, se criou. E aí, por que há inadimplência? Porque já se criou esse conceito de que vai vir um refinanciamento, então, se cria uma cultura do não pagamento para apostar nesse refinanciamento. Se corrige isso como? Justamente com uma reforma, uma reforma tributária que deixe as coisas um pouco mais justas. Então, refinanciamento é um mal necessário hoje, porque senão aqueles que alimentam uma máquina pública com os impostos não vão sobreviver. E se nós queremos o leitinho nosso de cada dia que não matemos a vaca, né? E é bom a gente citar aqui que exatamente para regularização de débitos tipo IPVA, ICMS, o outro TCMC, que é o Imposto sobre a Transmissão causa-mortes e também doação de qualquer bens e direitos. E o Emanuel que falava exatamente no Imposto Únito é uma questão de imposto a se discutir. E sempre causa essa discussão, né? Até que ponto vale a pena programas como esse, acabando privilegiando quem não paga, mas, como diz o mestre, é também algo necessário. É, e você falou em IPVA e eu lembrei que estou quase em tempo de pagar o meu IPVA. E aí, quando a gente lembra que tem que pagar a conta, é que é complicado, né? Que dói o corpo. É, dói, dói. Mas aí, aí tem espertinho, a Maria Leila já tocou nisso, tem espertinho que já não vai pagar porque sabe que lá na frente apenas... Não é o caso do IPVA, né? Porque aí você não vai rodar, mas tem alguns tributos em que você não paga, tem... Aproveita, ou espera lá na frente. Em tempos de exploração financeira, é vantagem, já tivemos isso, eu já vivi tantos momentos da política econômica brasileira, que era vantagem deixar o dinheiro numa aplicação para depois esperar o refinanciamento. não que eu tenha feito isso, né? Estou dizendo que eu acompanhei, mas, gente, pessoas que guardavam o dinheiro e fazendo em alguma aplicação porque sabiam que depois vinha um refinanciamento e esse refinanciamento ele ia tirar uma dupla valorização desse seu dinheiro. Então, claro, que em tudo nós vamos ter aqueles que tiram proveito e não mereciam aquela oportunidade, aquela chance. mas, como não dá para separar o joio do trigo, então, é necessário que se colhe a tudo. Mas o Emanuel vai lá pagar, né? O Emanuel vai lá pagar, não vai esperar. Não tem saída, né? Porque se a gente não paga o imposto, para na Blitz, aí eles aprendem o carro, né? Mas, assim, eu estava me lembrando agora de um amigo meu que ele tem uma empresa que ele fez, eu refiz há pouco tempo, e aí, qual a saída? você não paga e espera a bomba estourar, ou você paga para manter lá três, quatro pessoas que trabalham com você, que são famílias, a gente tem que levar isso em consideração. Então, é bom. Lamentavelmente, é bom que esse tipo de coisa exista, porque se você deixar a mercê e deixar rolar e a dívida caminhar, daqui a pouquinho, lá, é uma bola de neve gigantesca e sem falar do rolo, porque para você conseguir resolver uma situação dessas é complexo. Agora, realmente, a gente volta àquele tema, como imposto único seria muito mais fácil e o pior é o seguinte, a gente não vê hoje um setor da sociedade que puxe o debate, que vai e fala, olha, não, a gente precisa começar a debater a carga tributária dos estados e a carga tributária federal e dos municípios de forma unificada, porque senão a gente vai ficar a vida inteira fazendo refis e daqui a pouquinho passa mais um tempo e é que nem, eu me lembro da minha faculdade, eu de vez em quando ia lá, passava um tempo e eu não pagava porque não tinha dinheiro e aí você ia lá e renegociava, é o refis da dívida do boleto da faculdade. Então é basicamente a mesma coisa e se a gente não tiver uma situação que resolva isso, a gente vai continuar, parece que chegando gelo, dando volta, que nem o cachorro quando corre atrás do rabo, sabe? É uma situação muito difícil essa em termos de impostos que eu vou dizer um negócio para vocês, é o empresário que consegue manter uma porta aberta e conseguiu nesse período de pandemia é um herói, tem que ser valorizado. Com certeza, com certeza com a carga tributária que nós temos e já reduzida, com outras categorias que foram criadas, as MEIs, enfim, o pessoal está conseguindo levar. Isso em todas as instâncias, você falou aí da questão do IPVA, tem o IPTU, todo mundo tem, tanto do município, do estado, como do federal, a nossa carga. O IPTU é o famoso come 13º, porque você recebe 13º em dezembro, chegou janeiro, pimba, aí tem a cota única do IPTU. E muito mais coisa, não é, Mestre? É verdade, carga tributária, carga tributária, reclamamos muito disso, mas acho que o resumo disso tudo é que nós estamos vendo muita coisa se ajustar, se organizar, desde a Previdência, esses refis, as coisas estão acontecendo, pelo menos, e aí dentro de uma velocidade que em outras épocas não acontecia. Isso me deixa mais satisfeito. Até porque eu acho que nós vivemos em um ritmo diferente, as coisas acontecem de uma maneira muito mais rápida. E eu comecei na carreira como jornalista esportivo, como repórter esportivo, eu cobria o dia a dia dos clubes e eu adorava quando o treinador escondia a escalação, porque aí eu tinha muito mais manchetes, eu tinha muito mais notícia. Foi o que a Maria Helena fez agora há pouco, a gente até tem menos notícias, porque senão a gente tem. Mas que bom que as coisas estejam acontecendo, novas pautas que venham. É, a gente entra nesse ritmo que todo mundo tem a ganhar, que são pautas positivas. Obrigada, Emanuel, obrigada, João Paulo, mais uma vez por contar com vocês, que bom sucesso aí no trabalho de vocês, a gente tem acompanhado e o nosso muito obrigado em especial a todos que nos acompanham. Aqui pela TVA ou toda semana tem edição extra, não perca, até o próximo. Não perca, né? Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho